Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como realizar a troca do subwoofer por um mais forte ou se o seu original queimou, como você faz a troca dele, tá? Então eu vou ensinar aqui pra vocês toda a parte de desmontagem É um pouquinho trabalhoso, mas eu creio que não seja difícil Hoje eu fiz uma pré-desmontagem, então eu vou mostrar pra vocês os primeiros passos, tá? Então a gente tem que remover essas duas colunas laterais aqui da parte do porta-mala, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos utilizar essas ferramentas, essas chaves plásticas Aqui o embleminha do airbag, a gente vai simplesmente colocar por trás aqui e empurrar Empurrou, a gente tira, isso aqui é uma trava, tá pessoal? Removemos a trava, o que a gente vai fazer? Vai encaixar aqui por trás a chave plástica e vai fazer força, vai fazer um barulho Não precisa não se assustar, que é de soltar as travas, tá? Conseguimos soltar a trava aqui, o que vocês vão fazer? Vão simplesmente puxar pra trás, tá? Então segurou, puxou pra trás, ele desencaixou e saiu Porque ele tem essa trava aqui de encaixe que você encaixa empurrando pra frente, tá vendo pessoal? Então tá ali no canto, puxou pra trás, ele sai Vocês vão remover essa capa dos dois lados, tá? Do lado do passageiro e do lado do motorista, tá bom pessoal? Na sequência, o que vocês vão ter que desmontar? Vocês vão vir com a chave plástica, novamente Aqui tem esses acabamentos, vocês vão encaixar essa chave, eu já deixei ele meio solto pra facilitar Vocês vão enfiar a chave aqui por baixo e vão puxar toda a borda dele pra conseguir remover Puxou tudo, vocês já vão conseguir remover essa tampa aqui por completo, tá? Que fica aqui na parte de cima No caso, uma das coisas interessantes é que essa daqui ela não é perfurada, tá? E se eu não me engano, a do lado do passageiro, que é onde tem o sub Ela é perfurada, tá vendo que dá pra gente enxergar O outro lado, deixa eu ver se consigo mostrar de um jeito melhor pra vocês aqui Mostrar o contrário Dá pra ver que esse lado aqui é perfurado e passa luz, tá vendo? A barra lá atrás E se a gente usar a outra, que é essa aqui Ela não passa luz, porque ela não é perfurada, tá? Então do lado do passageiro, que não contém o sub Ela não é perfurada, ela é inteira fechada E o lado, né, que contém o subwoofer Ela é toda perfurada pelo lado de dentro Que permite passar luz, obviamente, pra poder passar o som Então, recapitulando aqui pra vocês Tem que remover, né, os dois acabamentos laterais aqui do forro Vocês vão puxar inicialmente o clipe que eu mostrei pra vocês Que é esse aqui Que é o clipe do airbag Puxou ele, saiu Vão vir Vão retirar Esse acabamento lateral Primeira parte vocês vão puxar essa parte pra frente E depois vocês vão puxar pra trás Pra poder remover ele, certo? Removido Vão remover essas tampas aqui de cima Aqui, aonde fica o subwoofer O que acontece? Aqui a gente tem Quatro parafusos, tá? Um aqui Um aqui Deixa eu iluminar melhor aqui pra vocês, peraí Aqui a gente tem quatro parafusos Então a gente vai ter um parafuso Aqui Um ali em cima Um lá no canto E um aqui nesse lado também, tá? Então são esses quatro parafusos Que vocês vão ter que remover Vocês vão utilizar pra remover ele, tá pessoal? Uma chave Torx T25 Então Deixa eu pegar aqui a chave Vocês vão utilizar Esta chave aqui, ó Ela é uma chave Torx Se eu não me engano chama Torx, né? Ou Alien, não sei T25 E aí vocês vão soltar Os quatro parafusos O daqui O de lá Os das quatro pontas, tá? Porque isso aqui é uma gradinha, né? Pra nada bater aqui E estragar o sub Beleza Removido isso Agora vem a parte mais difícil Na minha opinião Que foi a parte que me deu mais trabalho Pra descobrir como é que fazia Né? E além de A parte que deu mais trabalho Pra descobrir como é que fazia Também pra conseguir retirar Tá? Então esse tampão Ele tem que sair daqui E como é que a gente faz Pra tirar esse tampão inteiro? De início eu achei que ele tinha Algum parafuso Alguma coisa Prendendo em algum lugar Porque ele não saia de jeito nenhum Aí eu consegui descobrir, né? Que ele tem uma presilha Aqui Uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma lá Então ele tem uma presilha Ele tem um monte de presilha Isso aqui Então é bem dura as presilhas Pra conseguir tirar Me deu um puta trabalho Conseguir tirar essas presilhas Então como é que eu fiz Pra conseguir soltar Isso daí? Bom Eu peguei aquela mesma chave plástica Que eu mostrei pra vocês Deixa eu pegar ela aqui de novo Aqui Eu peguei essa mesma chave plástica Encaixei ela aqui por dentro Atrás do forro E fiz força Pra cima Tem que fazer muita força pra cima Tá? Então como eu tô com uma mão só Eu vou remover Eu vou puxar pra cima Aqui o forro E aí eu volto a gravar pra vocês Tá? Então ó Pera aí Eu não tenho Ah, eu tenho como sim Pera aí Pera aí que eu tenho como Prender aqui A câmera Pra vocês poderem olhar Deixa eu colocar o suporte aqui no vidro Deixa eu ajeitar aqui Que aí eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que Tira isso aqui fora Então bora lá Vou colocar vocês aqui No suporte de celular Pra que vocês possam Continuar Assistindo E Vou Prender aqui Prontinho Bom O que a gente vai fazer A gente vai pegar essa chave aqui A gente vai encaixar ela aqui embaixo E vai Fazer força pra cima Esse barulho não é que tá quebrando nada Tá? É que tá soltando as travas Aqui ele já tá solto pra cima E agora a gente tem que puxar ele Pra nosso sentilão Então a gente vai puxar ele pra trás Tá pessoal? Então o que a gente vai fazer Pegou Só puxar ele pra frente Devagarzinho com jeito E ele Vai saindo Prontinho Já consegui remover Ele por completo Então agora Eu vou tirar ele daqui E vou colocar Ele pra fora do carro Pra poder mostrar melhor pra vocês aqui Então pera aí Eu tenho que ver a logística aqui dentro Que o negócio tá complicado Vou colocar pra dentro do porta-mala Mais fácil Deixa eu ver se consigo Manobrar aqui dentro esse forro Aí Jogar ele pra dentro do porta-mala Tá jogado aqui pra dentro do porta-mala Agora A gente vai a parte que interessa a vocês Né? Aonde tá o subwoofer E como é que ele fica Então Vou pegar vocês aqui Vem aqui comigo pessoal E aqui ó Aqui é o subwoofer Pra quem tinha dúvida Eu queria conhecer Deixa eu dar foco ali Deixa eu ver se consigo dar um foco Pra mostrar pra vocês O subwoofer original Ele tem 40 watts E ele trabalha em 2 ohms Tá vendo? Escrito ali 40 watts 2 ohms É como ele trabalha A potência dele E como ele trabalha Que tem subwoofer que trabalha em bobina dupla E tudo mais Aqui tá o subwoofer Então pra quem nunca viu O subwoofer do Audio A3 Ele tá aqui dentro Ele sai aqui pro lado de cima Eu achava que ele saia pro lado de baixo Aqui tá o plugzinho dele É bem difícil o acesso desse plug Né? No caso Não é fácil Aqui tá o outro plug Que é o da luz aqui Né? Do porta-mala No caso Então é bem complexo mesmo É bem difícil de tirar ele Mas uma coisa legal É que vocês podem Trocar ele por um subwoofer mais forte Se vocês quiserem Porque ele tem um bom espaço aqui Então vocês podem trocar por um subwoofer de outra marca Que seja mais forte Né? E usar até mesmo a mesma base aqui, ó Tá vendo? Que ele tem aqui Os parafusos, ó Que seguram ele Deixa eu dar um zoom aqui E dar foco pra vocês Aqui, ó Eles tem o parafuso, né? São quatro parafusos Um em cada ponta Pra que vocês consigam tirar Ele 100% daqui E colocar um outro subwoofer mais forte O caso de vocês tenha queimado Vocês podem fazer a substituição Bom, vou fazer a remontagem completa de novo De tudo aqui pra mostrar pra vocês Né? E deixa o like aí, pessoal Porque é bem difícil E bem trabalhoso De fazer esse tipo de conteúdo Muita coisa aqui Eu tenho que pesquisar Estudar Aprender Né? Ir na raça Pra desmontar tudo E conseguir, né? Fazer funcionar, né? Conseguir mostrar aqui pra vocês Na realidade O trabalho que dá Então só pelo trabalho Que eu tenho aqui Pra fazer isso pra vocês E pra mostrar pra vocês Aqui, ajudar vocês Num canal Né? Que passa um conteúdo aqui Que ninguém vê na internet Já merece o like Já merece o like de vocês E um comentário aí De vocês, tá? Então vou colocar de volta Aqui agora Vocês aqui no cantinho Pra que vocês possam Continuar Assistindo a remontagem De tudo aqui Então bora lá Vamos remontar O que que eu vou fazer Primeiro passo da remontagem Né? Que é o processo inverso Agora A gente vai pegar o tampão Deixa eu só confirmar Se todas as presilhas Estão aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Todas as presilhas Estão aqui Isso é muito importante, tá? A gente tem certeza Que todas as presilhas Estão ainda no lugar Pra quando for recolocar Não ficar sem presilha Pra não ficar batendo Pra não ficar fazendo barulho A manobra aqui dentro do carro É bem difícil Então como é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro Encaixar Né? Ele aqui Previamente No local Dá um trabalhinho Conseguir encaixar ele Do jeito certo Porque tem as presilhas Lá no fundo Que são Chatinhas de encaixar Mas Dá certo Bom Ele tá basicamente encaixado Então a primeira coisa Que a gente tem que fazer É empurrar pra trás O forro, né? Então a gente vai empurrar A gente vai empurrar No sentido lá pra trás Tá? Pra conseguir encaixar ele lá no fundo Nas presilhas do fundo Então Tá alinhado Empurra ele bem pra trás Tá empurrado Tudo que dá lá pra trás agora Tudo certinho Agora Agora O que a gente vai fazer? A gente vai fazer A próxima parte Que é travar Aquelas presilhas Que estavam difíceis De destravar Naquele momento Então Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar Já que agora tá tudo Encaixadinho certinho E vai dar umas batidinhas Aqui ó Então Encaixou a primeira presilha Todas as presilhas Agora já estão Encaixadas As presilhas aqui da área de cima Já estão encaixadas E agora O que a gente vai fazer? A gente vai começar A colocar os parafusos De volta Então O primeiro parafuso Que eu vou pôr de volta Que foi um que eu tinha tirado Tá? São os parafusos aqui de cima Deixa eu ver se consigo Apoiar aqui Peguei vocês aqui Bora lá Tá aqui os parafusos Ó Na minha mão Deixar eles aqui em cima Para a gente não perder eles E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar eles E vai colocar Onde eu falei para vocês Ó Que aqui tem Um buraquinho para cada um Né? Então Vai esse aqui Deixa eu encaixar esse aqui Aqui Esse aqui vai aqui Esse aqui Vai aqui Esse outro aqui Vai lá no fundo E esse último Vai aqui Lá no fundo também Tá? Vou mostrar ainda para vocês Sem minha mão na frente Para ajudar Então é um aqui Um no fundo Um lá no cantinho Do outro lado E um aqui Tá? Agora eu vou apertar Bem aqui os parafusos Obviamente Para não ficar solto Para não ficar fazendo barulho Dentro do carro E aí a gente já Prossegue Né? Com A instalação De volta De tudo para vocês Para mostrar para vocês Tudo instaladinho Direitinho Aqui já está finalizado Os parafusos já estão Bem apertados Agora a gente vai Prosseguir Para a parte de encaixar As tampas Né? Como eu falei para vocês Então O que a gente vai fazer? Essa tampa aqui Ela vai encaixar Do lado do passageiro Bom Vamos encaixar aqui Vou pegar aqui vocês Novamente Para mostrar para vocês Aqui ó Tem as presilhas Tá vendo? E o encaixe Certinho ali Então é bem simples Só vocês Irem apertando Prontinho De um lado Já está encaixado Acabamento Encaixado Desse lado aqui Para quem pergunta Se daria para colocar Dois sub E não dá Até dá Mas não tem o furo Por dentro da lata Aqui embaixo Mas se quisesse Colocar um sub slim Pequenininho Até daria Porque ele já tem Até o recorte Não sei se vocês Vão conseguir enxergar Mas ele já tem Até uma marquinha Aqui ó De recorte Que dá para ver na luz Tá vendo? Que aí teria que recortar Aqui E os carros originais Os importados Aqui eles Vêm um tweeterzinho a mais Nos S3 Nos A3 não vem Nos S3 Vem um tweeterzinho a mais E um subzinho a mais Aqui Então vamos montar A tela aqui do outro lado Como eu falei para vocês Aqui no Tem que encaixar Aquela grade Naquela tela Aqui nesses buracos Então Vamos prosseguir Aqui na montagem Novamente Bom Como eu vi É falado para vocês Desse acabamento aqui Ele tem Essa parte Que é tipo um gancho Você tem que encaixar Ela lá E empurrar para frente Tá vendo? Ele é um desenho De um gancho Você vai encaixar aqui E vai empurrar para trás Para ele travar Então Essa parte É meio chatinha De enxergar Mas a gente consegue Ali foi Empurrou até o final A gente olha a trava Aqui O buraco da trava Aqui Encaixou Agora a gente pega A travinha Do airbag E vai encaixar aqui No buraco Da própria trava Do airbag Mesmo Prontinho Trava encaixadinha Acabamento Certinho Aqui do forro Acabamento aqui Bonitinho Tudo montado de novo Agora falta só Montar o lado contrário Que eu acho que Não precisa gravar Para vocês O outro lado E aí eu vou colocar Mais algumas informações Aqui no final do vídeo Para vocês Tá bom? Mas basicamente Montado já O lado de cá O lado de cá Falta terminar de montar Para quem não sabe Esse daqui Essa mangueirinha branca Aqui é o dreno Do teto solar E do lado de cá A mangueirinha É vermelha Do dreno Que vocês viram E desse lado Aqui a mangueirinha É branca Do dreno Do teto solar Tá bom pessoal? E aqui É o O somzinho Isso aqui né É o somzinho Que faz do apito Do estacionamento Tá pessoal? Tô contestando Ré Isso aqui Que emite o som E aí Beleza Terminar a montagem Aqui E vou deixar Mais algumas informações Aí para vocês No vídeo Bom pessoal Tudo montado novamente Tudo nos conformes Acabamento aqui Espaço certinho Acabamento de lá Espaço certinho Bem encaixadinho ali O negocinho do airbag Tampão Encaixado Direitinho As tampas aqui né Que seriam dos subs Encaixadas bonitinho Totalmente Completo Encaixado Sem nenhum barulho Então Fica a dica aí Para a galera E lembrando vocês Que esse daqui É um vídeo né Exclusivo Canal Nobre Motosport É um dos únicos Do Brasil Que faz esse tipo De conteúdo O único do Brasil Que ensina a coding Que ensina a coding Do zero Até o profissional Tá Se quer aprender sobre coding Primeiro os links Aqui embaixo Na descrição E lembrando vocês Também né Que a gente vai ter Mais uma série De vídeos aí De acessórios Originais Mostrando para vocês Montagem e desmontagem Dentre muitas outras coisas Beleza galera Então gostou desse vídeo Deixa o like Curte ele Compartilha Ajuda muito a gente Porque esse tipo De conteúdo aqui Dá muito trabalho Fazer Desmontar Montar Corre risco De quebrar a peça E eu sou o único No mercado brasileiro Que faz esse tipo De conteúdo Tá galera Até mesmo No mercado de fora Eu não achei Nenhum vídeo No Youtube Ensinando isso daqui Tá Então Deixa o like aí Fortalece a gente Se inscreve no canal E se puder Deixa aquele comentário Para fortalecer E o engajamento Crescer também Abração galera E se inscreve no canal